Olá, eu gostaria de convidá-los para acompanhar, para fazer o curso Comportamento e Bem-Estar Animal na Pecuária Leiteira. Meu nome é Marcelo Cecim, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho com comportamento há bastante tempo. Sou mentor de uma empresa de monitoramento que monitora comportamento e saúde de animais em todo o Brasil. E sou criador do método Traduzindo Vacas, que é um pacote de análise comportamental que permite a qualquer pessoa entender melhor o que as vacas sempre nos disseram, mas que tão raramente nós entendemos. O curso vai dar essa capacidade para as pessoas, para qualquer pessoa que se interessa por vacas. O que eu devo olhar, o que eu devo observar em um animal com medo? Quais são as primeiras experiências que eu devo gravar em uma bezerra que ela vai levar para toda a vida? Que tipo de comportamento eu devo evitar para não criar medo com bovinos? E uma vez que isso exista, como eu posso diluir esses medos? O curso vai capacitar todos a fazer isso. E eu garanto que, uma vez tendo acompanhado o curso, vocês nunca mais vão olhar uma vaca da mesma forma. E eu garanto que, uma vez tendo acompanhado o curso,